Olá pessoas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer updates da minha coleção de Funko Pop. E pra esse vídeo não ficar muito grande eu vou ter que dar umas divididas nele, então vai ter parte 1, parte 2 e talvez parte 3. E eu já fiz vários vídeos sobre a minha coleção de Funko Pop aqui no canal, eu vou deixar todos eles linkados aqui embaixo na caixa de informações e também aqui em cima nos cards pra vocês conferirem assim que terminar esse vídeo, claro. Então tá, eu vou começar mostrando pra vocês alguns Funko Pops que eu comprei no cinema. Tem uma rede de cinema aqui na cidade onde eu moro, que é onde eu sempre assisto filmes, e eles geralmente têm Funkos de filmes que estão em cartaz, que é pra fazer a gente gastar dinheiro. Então o primeiro que eu vou mostrar é esse aqui, que eu nem tirei do lugarzinho dele. Já fazia muito tempo que eu queria ele, mas eu não encontrava. E aí eu encontrei lá no cinema. E infelizmente os Funkos lá no cinema eles saem mais caros. Mas como eu não encontro tão facilmente nas lojas aqui na cidade e tal, daí eu acabei comprando os que eu encontrei mesmo lá no cinema. É aquela cena que eles estão no tapete e eles estão voando lá e tal, e daí eles passam por um rio e a Jasmine, ela toca a água e é muito linda, muito linda essa cena. Eu amo essa música. E eu amei demais esse Funko, ele é muito, muito, muito detalhado. Ele é a coisa mais linda do mundo. E daí que lá nesse cinema eles têm também uma promoção que se você comprar dois Funkos, eles saem um pouco mais barato, eles têm essa promoção lá. Não sai mais barato do que nas lojas normais daqui, mas sai mais barato do que se você comprar só um. Tipo, você comprando dois, ele sai com um descontozinho. Cada um sai com um desconto. E daí eu comprei nessa promoção o Gênio, que é um gênio que eu queria muito há muito tempo. Eu não comprei o Gênio do Will Smith porque eu não gostei do Funko desse Gênio novo, então eu tava querendo muito comprar esse aqui, que é do antigo. Eu achei ele muito lindo e ele brilha no escuro. Na verdade, assim, ele não brilha no escuro, mas ele fica levemente acesinho no escuro. Só pra gente fingir que ele está brilhando. Mas ele é muito legal, eu amei demais. A única coisa que eu fiquei meio triste é que ele veio com o cabelinho dele quebrado. Na caixa mesmo, ele já veio assim. Mas daí, assim, eu colei e ele, tipo, tá aqui. Não dá pra perceber muito, não. Se você olhar aqui, você dá pra perceber. Mas de longe, assim, tal, na estante, não dá pra perceber. Então, eu também nem fui lá trocar porque preguiça, né? E aí, junto com ele, eu comprei esse príncipe ali. Porque, como eu falei, tinha promoção e daí eles iam sair um pouquinho mais baratos se comprassem os dois juntos. E eu já tenho o Aladdin, eu já mostrei pra vocês no vídeo que saiu aqui no canal. Mas eu queria muito esse príncipe ali porque eu tinha comprado uma Jasmine. Que eu queria muito juntar ela com esse príncipe ali. Porque o meu Aladdin, ele tá junto com o Abu. Então, eu comprei esse príncipe ali pra ficar junto com essa Jasmine que eu também comprei. Não no cinema. Essa aqui eu comprei em loja mesmo. Essa aqui, na verdade, ela é do novo filme. Ela é do live action. E esse aqui é da animação. Porém, eu acho que eles ficaram bons juntos. E eu não gostei muito do príncipe ali. Da... do live action. Então, eu gosto mais dessa roupinha aqui dele. Eu acho mais legal. E daí, eu queria que eles ficassem assim, juntinhos. Ah, outra coisa. Essa Jasmine, ela vem com... Como que é o nome disso aqui? Tá, não lembro o nome disso aqui. Mas, enfim. É... aqueles negócios pra botar ela paradinha. Tem alguns Funkos que eles têm a cabeça muito pesada. Ou, enfim. Eles estão numa posição meio ruim. E daí, eles ficam caindo assim pra frente. Ou pra trás, como vocês acabaram de perceber. Mas, enfim. Daí, alguns deles vêm com esse pezinho aqui embaixo. Tá, voltando agora pra outros Funkos que eu comprei no cinema. Porém, de outra linha. Eu comprei o Thanos. Esse Thanos aqui é de Guerra Infinita. Eu tenho um pouco de aflição com esses bonecos, meu Deus. Que eles ficam mexendo na cabeça. Todos da Marvel e de Star Wars fazem isso. Esse Thanos aqui é de uma das waves de Guerra Infinita. Eu achei ele muito bem feito. Sério, eu gostei muito. Muito, muito. Eu achei ele muito foda. A Manopla do Infinito. Não sei se dá pra vocês verem direito. Espero que sim. Aí, naquela promoção de comprar dois e ter um descontozinho. Eu comprei o Thanos junto com o Tony Stark. E, nossa gente. Sério. Eu não tinha visto o filme ainda. Se você não viu, por favor. Spoiler! E os bonecos que tinham no cinema eram o Tony Stark e o Capitão América com essa roupa. E o Thanos. E daí, eu comprei o Thanos porque era um que eu queria muito. E eu fiquei entre comprar o Tony Stark e o Capitão América. Só que eu gostei mais desse boneco aqui. Eu achei que combinou mais. Não sei. Porque o Capitão América, ele tava com essa roupa. Mas, tava com o capacete dele mesmo, normal. E daí, eu achei meio esquisito. E eu tenho um Capitão América que eu gosto muito. Então, eu resolvi comprar o Tony Stark. Quando acabou o filme, eu não me arrependi nem um pouco da compra que eu fiz. Mas, aí, depois, eis que o meu marido vai no Walmart. E ele viu que tinham entrado em promoção alguns Funkos lá. E tinham alguns de Guerra Infinita que estavam em promoção. E ele me mandou foto. Mas, o único que eu me interessei, de fato, foi no Capitão América. Por motivos de Ultimato. E por motivos de que eu adoro o Capitão América. Eu tenho outro Funko dele, mas ele tá com a roupa completa, com capacete e tal. E eu achei esse muito legal, porque ele tá, assim, com metade da roupa. E tá sem o capacete. Tá com a carinha do Steve Rogers. E da forma que eu mais gostei dele. Que foi com essa barba maravilhosa. E aí, eu pedi pra o meu marido trazer pra mim este aqui. Se você ainda não viu Vingadores Ultimato. Este Funko será um spoiler. Fica aqui por sua conta e risco. Outro Funko que eu comprei, que eu pirei quando encontrei. Foi esse aqui, o Thor. Da forma mais maravilhosa e incrível que ele está em Ultimato. Não, mentira. Tem um outro Thor que eu queria muito de Ultimato. Mas, infelizmente, a Funko agora resolveu fazer esta palhaçada de Funko exclusivo. E tem dois Funkos que eu quero muito. E eu não sei se conseguirei. Mas, enfim. Eu amei esse Funko. Sério, eu amei demais. Eu só acho que, né? Tá faltando uma coisinha por aqui. Mas, tudo bem. E pra terminar os Funkos desse vídeo. O último deles também é da Marvel. E eu também comprei no cinema. Mas, antes de eu mostrar ele. Curte logo o vídeo. E se inscreve aqui no canal. E aproveita pra ativar o sininho de notificações. Pra ficar sabendo assim que sair vídeo novo. Porque o YouTube não tá mais avisando todo mundo. E comenta também, aqui embaixo, qual foi desses Funkos que eu mostrei hoje que você mais gostou. Tá, então o último Funko que eu tenho pra mostrar aqui é o do meu querido, maravilhoso, amado Homem-Aranha. Quando eu vi esse Funko, eu amei. Porque ele tá segurando o celular. Ele tá a coisa mais fofa do mundo. Eu já tenho o Homem-Aranha, mas ele é bem antigo. Ele é lá das primeiras waves de coisa da Marvel. Então, ele não é muito bem acabadinho. Ele não é muito bonito. Então, eu queria muito um outro. E eu me apaixonei demais por esse aqui. Mas eu queria muito fazer sabe o quê? Porém, não vou conseguir. Porque ele vai cair. Porque a cabeça dele é muito pesada. Mas eu queria, tipo, colar assim, ó. Assim. Sabe? Pra ele ficar assim. Ia ficar muito incrível. Mas eu não vou conseguir. Porque a cabeça dele é muito pesada. E ele, com certeza, vai cair. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo. Tchau. Que bom que você ficou até o final. Tá gostando do meu conteúdo? Então, se liga aí. Tem esse vídeo aqui que eu gosto muito. E te indico pra assistir agora. E tem esse outro aqui que é incrível. E que eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita pra se inscrever aqui no canal. Também clicando nessa bolinha que aparece aqui do lado. Agora sim. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.